Inveneração a Santo Antão, que se ergueu em lenhezes, tal como aqui no Monte de São Silvestre, uma capela de arquitetura muito singela e humilde, onde foi entronizada a imagem do santo. Santo Antão é protetor principalmente do gado. No dia da sua festa, lá vai todo engrinaldado. Senhoras e senhores, fiquem agora com o Vira de Santo Antão. Música 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 Música